boa noite pessoal boa noite pessoal cheguei agora no serviço fazer uma jantar fazer uma galinhada pessoal a galera do meu jeito é só a galinha com arroz tá bom vou botar alho pimenta de cheiro pimenta do reino tá bom é aquele temperinho que eu gosto eu tô aqui cortando aqui a galinha aqui eu já deixei descongelando e sandro que tu mandou a jamila fazer a janta não por causa que eu queria gravar o vídeo pra vocês né que ela faz a janta mas não grava o vídeo aí eu tenho que aproveitar a oportunidade né que eu tenho ela acendeu o fogo botei um leite aqui pra ferver botei um leite aqui no fogo aqui também pra ferver ó aí se não se cortar eu boto açúcar dele se não cortar a gente bebe o leite vou deixar ela inteira assim que é pra gente fazer outra receita tá não tá 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 Vamos lá. Tá parecendo um pouco o que a senhora comprou, cheio de pênis. Esse pé tá parecendo um pouco o que a senhora comprou. O porquinho, né? Aí, o leite era pra ter ferido de manhã, pessoal. Eu era que trouxe o leite pra mim, mas aí quando ele chegou, eu tava saindo pro trabalho e ele chamou o Jamila pra ir lá no banco com ele, porque ele não resolve nada no banco sozinho. Tem que estar chamando o Jamila, pra Jamila ir junto com ele. Aí, Jamila pegou e foi. Aí... Eu peguei e esqueci de pedir pra ela colocar o leite pra frezer. E ela também esqueceu. Aí, pessoal, ó... Aí a Jamila me fala que isso é osco que eu boto no fogo. E é mesmo. O peito tá ali. As coxas também. E ela não come, não. Ela não quer comer, não. E a cabeça vai botar, não. Se quer, vamos fazer tipo molho, né? Não, a cabeça, não. Nem o fio. Eu não gosto de fio também, não. Mas eu vou fazer um pedaço do peito. Não, mas ela só faz... Gente, a minha galinhada... Eu faço assim, viu? Mas vocês podem colocar... Eu vou fazer assim, porque o que eu tenho é arroz e a galinha. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Né, Jamila? Sim. Coloca milho, coloca cenoura, coloca o que vocês quiserem. Eu vou fazer do meu jeito, que é o que eu tô tendo hoje pra... Pra fazer essa jantinha pra nós. Olha. Vou botar tudo, não. Isso aqui é muito. É. Só pra nós. Não tem que comer os dois pés, não quero dizer. Hã? Quem tem que comer um pés, não tem que comer os dois, não? Não. Amanhã eu como outro. Olha, ó. Só eu e a mãe e a Jamila, isso aí dá. E tem que levar amanhã também pra... Pra me almoçar, né? No serviço. Mas isso aí dá. É um saco, ó, isso aqui. Tá tudo debaixo aí desse cachorro. Cheio de coisa que eu botei. Uhum. Aí, pessoal, eu vou colocar aqui, ó. Lavar com vinagre. Vocês podem estar lavando com limão também. Mas eu não tô tendo limão hoje, não. Viu? Esse aqui eu vou guardar em outra vasilha. E tenta... Na sacola, né, Jamila? Onde que eu acho essa cola aqui? Vai no cachote ali, ó. Lá dentro. Tem mesmo de coisa. Aqui? Uhum. Vou guardar aqui. É pra próxima receita a gente... A gente fazer. Essas duas aqui eu vou fazer assada. Com batata. Ou na blasa ou então na... Com batata, né, Juli? Uhum. Eu gosto mais... Eu gosto mais com batata também, né, Juli? Uhum. Vamos ver se cabe aqui na geladeira. Será que o gelador... Tá recheado. Graças a Deus. Mostra aqui pra eles como é que tá aqui nessa geladeirinha, ó. Olha aí, pessoal, como é que tá nessa geladeira, ó. Lotadinha de coisinha, viu? Aqui foi uma conselha que eu fiz de cebola aqui, ó. Uma cebolinha que eu fiz na conselha. Ficou muito gostosinha não, então eu acertei fazer não. Mas é esse mesmo. Então, pessoal, eu vou dar a limpar aqui na mesa aqui. Aí depois eu vou mostrando os temperos pra vocês, tá bom? Daqui a pouco eu vou. Aí, pessoal, eu botei... Eu botei pimenta de cheiro. É... Pimenta do reino. E sal. Aí eu vou colocar esse tempero aqui, ó. Porque esse tempero aqui, ele tem alho. Porque eu tô sem alho, viu? Isso aqui é pra peixe e pra frango, viu? Aí bora pisar aqui. Você vai ficar vigiando o leite mesmo pra não derramar? Tem gente que fala, ah, Santo, demora muito. O vídeo fica muito longo. Pisando o tempero. Mas o meuzinho tá muito é curto, pessoal. Vou continuar meus vídeos. Aperta aí um pouquinho aí. Se inscreve, compartilha, viu? Tá muito viciada. Vai. Pois é. A gente vai lá na minha casa dentro aqui. Não pode. Deixei só uma brachinha aqui, ó. Pra acabeixar um pouquinho. Só o pé da varinha. Tá gorda já. Tô comendo as casas. Aí, ó. Aqui também já tem sal, viu, pessoal? Então tem que ter cuidado. Aí, ó. Vou mexer aqui, ó. Enquanto o leite serve ali, eu vou deixar ele tomando um gostinho aqui. E aí eu não vou fritando nem amostrando pra vocês não, tá? Quando eu, quando... Vou mostrar pra vocês e eu vou mostrar já. Botando arroz. Botando arroz dentro. Tá bom, pessoal? Aí, pessoal, ó. Já tô fritando aqui, ó. Já é nove horas, amiga. Tá quase, se não for. É nove horas. Aí eu vou botar aqui pra fritar. Aí, quando fritar, eu vou pegar e colocar arroz aqui dentro. Não sei se vai caber, né, amiga? O arroz aqui dentro. Mas dá um jeito que cabe, né? Uhum. Não vou botar essa água aqui, não, ó. Temperinho. Não, bota não. Deixar ela assim. Esse temperinho. Aí eu vou deixar ela fritar bem fritinha. Quando ela fritar bem fritinha, eu vou e... Coloco o arroz dentro. Eu vou mostrar pra vocês botando arroz dentro. Tá bom, pessoal? né? Nè? Nè? P?! Nè? Nè? Ovaldo. Nè? É. E aí Coloquei o arroz, ó Não vou deixar ficar demais esse arroz aqui Só dar uma mexida aqui E eu vou colocar água já Não precisa colocar muita Mas antes de qualquer coisa Na tarde, vai lá Mas antes de dar uma notícia Uma notícia, amor Amanhã Eu queria Isso que eu lembro O que é? O que é? Eu acho que isso existe uma maneira Então eu vou ser direto Pronto Vamos tampar Deixar aí cozinhar Começar a derramar água O resto Estampar Para não ficar desmantado Estampar bem O que é esse fogo aqui atrás? Esse aqui está Para fumar O fogo vem para cá Para frente Aí O fogo olha para frente Aí eu fiz uma Fiz uma saladinha, ó Daqui a pouco eu tempero ela Para nós jantar Daqui a pouco Já vou comer Mas não vou gravar vídeo Vou comer assim mesmo Tá bom? Olha o cabelo Ei, pessoal Olha o cabelo, pessoal Então, ó Já terminei minha janta Agora vou jantar E vou dormir Porque amanhã tem que levantar Nove Levantar não Levantar cedo Para sair nove horas de novo Tá bom, pessoal? Então, um beijo E até o próximo vídeo Tá bom? Tchau Tchau